Vendador Geração Gamer já conversa com a diretoria do Corinthians, isso porque começa nesse exato momento a segunda temporada da nossa Master com o Timão E temos que ir em busca de grandes reforços, jogadores da base que estavam emprestados, jogadores jovens voltaram, cara, e estão bem evoluídos aparentemente O nosso time tá bem veterano porque estamos em um ano a mais, já que eu atualizei as datas aqui do eFootball do PES, né cara? O PES aqui em cima do PES 2021, e olha só, tem um zagueiro também, cara, que veio da nossa base, não, foi contratado ali aleatoriamente e a gente vai dispensar ele A notícia ruim aqui da nossa escalação é que sim, o Thiago Silva se aposentou, abandonou o futebol e a gente perdeu o principal zagueiro que dava um espírito de equipe enorme pro nosso time Temos aí orçamento de transferência apenas 32 milhões, mas saca o de salário, 147, mano, é muita grana Por esse motivo a gente já vai alterar tudo aqui, ó, já que o Thiago Silva se aposentou a gente pode tentar a contratação do Lucas Veríssimo Ele tá com um valor bem acessível ali no clube português do Benfica, a gente paga a multa de 24 milhões e ele quer assinar com o Corinthians Então vamos até dar uma baixada no salário do cara, oferecer 11.400, um pouquinho de bônus Eu não sei se vocês sabem, mas na Angola todo mundo fala português aqui que nem no Brasil, mano E o Togo Felipe tá sem clube, como a gente não tem muito dinheiro pro orçamento, podemos tentar ele já que só vamos pegar a taxa de salário E vamos até diminuir pra 6.900, porque ele tá afim de jogar no nosso time Vamos dar 3 anos de contrato pro cara e ele é jovem, mano, 23 anos de idade pode ser uma boa opção ali pra segundo tempo Temos uma oferta pelo Robson Bambu, cara, o Bambuzão tá valendo 33 milhões A gente tem o João Vitor e só teremos aí esses outros caras Marlon Borges chegou agora Outra notícia ruim é que o Cássio também se aposentou, mano Só temos o João Paulo que a gente contratou no final da última temporada E um outro goleiro, Vinícius Emprestamos o Rony, ele não evoluiu tanto, cara, e já tem 23 anos Vale 65 milhões, vale uma grana muito boa, a gente precisa de dinheiro Mas a multa é só de 34 Aí o que a gente pode fazer, mano? Vamos renovar o contrato dele e aumentar essa multa recisória O Willian tem a oferta aí do Arsenal, mas nem a pau, né? A gente vai renovar com ele e já estamos dando a número 10 pro cara Duqueiroz, 85 milhões pra ir pro Liverpool Ele tem 23 anos, já tem 78 de over Vai nos ajudar bastante, vamos aumentar aqui, mano Precisa atender as expectativas do jogador Então a gente vai ter que dar mais salário pra renovar e ele não ir embora do nosso time Já o Fagner tá veterano pra cacete, ó 33 anos, ele tá caindo muito em rendimento Provavelmente com esse salário alto que ele tem vai ser difícil manter Mas vamos fazer o seguinte, abaixo do salário a gente faz mais um contrato de 2 anos Caso ele queira O Vina, vamos renovar também o contrato do cara Ele tá satisfeito, vamos oferecer um salário menor pra gente ter mais grana Vamos ver qual é, 58 milhões é muita grana Vou fazer o seguinte, a gente vai vender sim o Marcelo, cara Vamos buscar o Guilherme Arana no mercado O Marcelo não rendeu o que a gente esperava Tá, e o Guilherme Arana, ele era emprestado pro Galo Já voltou pro Sevilha e a gente pode sim negociá-lo 81 de over, mano Ele vale muito pouco pelo over que ele tem Muito mais que o Marcelo e a idade E ele quer jogar sim no Corinthians Vamos oferecer 9,700, reduzir o salário e aumentar a duração do contrato Chegou uma oferta absurda pelo Gabigol Tá com 82 de over, 155 milhões, cara Então a gente recusa, interrompe, ele segue no Corinthians Conseguimos renovar o contrato com o Vina, com o Fagner e também com o Duque Heróis A William também aceitou a renovação de contrato O Rony recusou nossa oferta de renovação de contrato E ele só tem a multa de 34 É melhor a gente vender agora pra ele não ir embora de graça Lucas Veríssimo, Guilherme Arana e também o Toco Felipe Estão aceitando a proposta, a gente negociou com todos Temos ainda 67 milhões Tá aí, ó, Veríssimo se apresentando E além de outros jogadores que não renovaram, que se aposentaram O caso do Thiago Silva Também tem o Giuliano e o Cássio, como eu já mencionei É aquela parada que eu disse pra vocês, ó O nosso elenco tá muito bom, cara E o Giuliano não vai mais jogar futebol, né Se aposentou, o Vina tem 31, é o titular E antes de qualquer coisa, a gente tem que buscar aí opções, cara Principalmente pras laterais Não temos reserva nesse instante E olha só, a gente tem vários pontas direitas O William, o Gustavo Silva e o Toco Felipe agora Pra lateral direita, inclusive, pra botar o Fagner no banco Devido à idade dele, o Guga tem 80 de over, 24 anos de idade Mano, ele é bem acessível aí Eu acho que a gente tem grana pra pagar os 48 milhões Negociando direto, o salário tá mais tranquilo Ele não quer aceitar, mas aí a gente oferece até 11 milhões E muito mais bônus aí de atuação, vitória e cláusula de não sofrer gols A Ayrton Lucas, que foi negociado aí com o Flamengo Pode ser uma boa opção pra lateral esquerda ser o reserva do Arana E a gente ter duas boas opções por ali Não sei se a gente vai ter a grana suficiente pra pagar esse salário dele A multa de 24 somado com os outros que a gente vai pagar pro Guga Acho que não vai dar bom, mas vamos ver De repente a gente consegue vender mais algum jogador aí Oferta gigante do Lyon pelo Patrick de Paula 66 milhões, mas ele é titular Tem 82 de overall no momento Já temos uma oferta de empréstimo pelo volante Ronaldo A gente tem muito aí no banco Além do Duqueiroz, que, mano, é sensacional Vamos aceitar essa aí e ele vai ser emprestado novamente Termamos e conseguimos negociar aqui Porém, eu acho que a gente não vai ter dinheiro pros dois Vamos fechar com o Guga, que é o mais essencial no momento Sobraram 19 O Ayrton Lucas, o Flamengo, tá pedindo 24 por ele Terminou a Florida Cup e o Corinthians foi campeão aí com 7 pontos E agora é pra valer, moleque, ó A apresentação aí do Guga e eu acho que a gente vai conseguir vender Ou o Mosquito ou o Toco Felipe, que era um cara sem contrato Que a gente comprou literalmente pra tentar revender depois A oferta é pelo Mosquito, hein 100 milhões do time mexicano do Chivas Guadalajara Bora ver o que a gente vai fazer então, mano Eu já pensei numa ideia Já dei a número 10 pro William Vamos testar ele como meio atacante Como a gente usou aí no final da última temporada O Vina, pelos 31 anos de idade Vai ser uma boa opção pra ir revezando com os 34 do William E lá naquela ponta A gente tem as opções aí, ó De colocar o Mosquito Vamos dar uma chance pra ele Senhoras e senhores, Geração Gamer na parada Iniciando a segunda temporada da nossa série Se você tá curtindo de coração Eu peço pra que detone esse botão do like Batendo mil, como sempre Tem vídeo no outro dia E nunca atrasa, nunca atrasa mesmo, meu irmão Se inscreve aí, se é novo Ativa o sininho Me siga lá no Instagram E vire membro agora Você quer conversar direto com um youtuber? Já pensou? Trocar ideia comigo, mano? Muitas pessoas acham que isso é impossível Eu sempre respondo a galera lá no Instagram Mas não dá pra responder todo mundo Mas você se tornando membro Aí vai tá no nosso grupo lá do WhatsApp Aí, mano, é muito mais fácil Se torne membro agora E tenha esse acesso disponível Agora, bora pro jogo Vamos ver essa temporada Promete Braçadeira ali tá com o Gabi E a gente vai dar ela pro William Tá maluco? Devolveu ela O gramado tá encharcado O Roger Guedes Reclamou de pênalti ali Seguiu o lance, hein, mano? Bola batida ali O toque no Patrick de Paula Vamos soltar Bomba com desvio É escanteio pro Corinthians Maicon segue batendo as bolas paradas do time E esse escanteio não é diferente Cruzamento era pro Gabi Bola vai sobrando O Arana tá nela Já domina e rola pro meio Olha onde tá o Gabigol buscando O tapa no Maicon Devolveu pro William Tentou Passa ali Volta o Corinthians Pressiona Mas o Sampaio Safa a bola Cara, na moral O mosquitão ali Não tá dando não, véi Não jogou nada Vamos botar ali o Toco Felipe Ver se o Angolano joga bem Ele tá com 74 Naquela posição Abrimos os jogadores novamente Roger Guedes Ponta esquerda Toco Felipe Ponta direita Vamos ver se vai funcionar Esse esquema Pra gente usar as posições Originais dos jogadores Volta a jogada com o Maicon William pede centrado E tal Gabi mais atrás Bola nele Gabi Gol no meio do gol E o chute Espalma João Paulo A gente perdeu a bola No meio, cara O Sampaio fez a primeira Finalização do jogo Thiago Enes Cruzamento O Aaron tentou Bola sobrou Gol do Sampaio Correia Olha só, mano Início de temporada É danadinho Pra acontecer Uma surpresa A gente ainda tá com vários Vários jogadores diferentes Do que a gente Vinha jogando E talvez pode ser o motivo Até ter o entrosamento Espírito de equipe Com o Thiago Silva De capitão Não tem mais A gente perde muito com isso E cara Não fizemos nada No jogo Vamos fazer uma alteração Tirar o Roger Guedes Vamos colocar o Keno E tirar o William Cansadaço E meter o Vina No meio campo 2x0 Pro Sampaio Correia Malandro 2x0 Pro Sampaio Olha o contra-ataque Que isso, velho A gente tá perdendo De 2x0 Vai ter o jogo da volta Vamos ter que jogar Muito melhor Do que a gente jogou Nesse primeiro jogo Só temos a oferta Pelo Mosquito Mesmo O Toco Felipe Segue no time Cara Vamos vender Vai embora Mosquito Na moral 100 milhões Não tem o que dizer Não dá nem pra pedir mais E agora com essa grana A primeira coisa Que vamos fazer É aceitar A oferta Do lateral esquerdo O Ayrton Lucas É o novo Reserva do Arana Eu vou jogar Com 3 centroavantes Os caras todos juntos Dá mais certo O Yuri Alberto Vai ser titular Com 80 Vamos deixar Para negociar Mais jogadores A gente já fez Um pacotaço De reforços Comentem aí Mais sugestões Para a próxima janela Vamos então Para esse jogo Da volta De uma vez E tentar passar A abraçadeira Vai ser do William Porém Ele vai ficar No banco Hoje Ele está Seta neutra A gente vai dar Uma chance Para o Adson Senhoras e senhores É o jogo Da nossa vida Nesse primeiro Nessa segunda temporada Uma eliminação Aqui Que isso Não dá nem Para imaginar A torcida Em cima Do nosso cangote E a diretoria Também Já protege o Guga Dá velocidade Ali Protegeu De novo Teve falta Ele leva vantagem O toque Para o garoto O Adson Deu no Gabigol Experimenta Gabi Corinthians Começa bem Hora de mandar Essa bola no meio Guga Com Gabigol Aí o Adson Já viu Passagem do Yuri Alberto Tocou por cima O zagueirão Quase furou O Yuri Mano Ia sair livre Ele tem pressa O lateral 32 minutos Segue 2 a 0 No agregado Aqui o Guga Traz para o meio É o Michael Dominou Rolou No Adson Aí para o Gabi 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 O primeiro da temporada O primeiro do time Vamos 1 a 0 Meu irmão Só mais um golzinho Para levar ela para os pênaltis Para a prorrogação Mas é claro Temos o resto do primeiro tempo E a segunda etapa inteira E o Adson domina Moleque tenta dar velocidade Os marcadores lá Estão em cima dos nossos atacantes Vai o Guga Distribui ela no Patrick Toque errado Mas o Arana Está passando O Patrick já viu É Guilherme Arana Na linha de fundo Tentou Drible Vai no Patrick de novo Brigou Voltou lá na defesa corintiana Pressão nesses minutos finais Da primeira etapa Lucas Veríssimo Olha onde está o zagueirão Esticou no Yuri Distribuiu para o Guga Olhou na área Cruzou Yuri Alberto Sobra no Michael Matou na caixa Deu no Adson Vamos Adson Vamos Adson Chutou prego Mano Chutou ninguém ali Bola 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 Gabigol Aí a bola no Yuri Voltou na boa Ficou livre Vai Yuri Travado Pelo zagueiro Inacreditável Mano Era o nosso Segundo gol Acaba o primeiro tempo A gente poupou o William Cara Deu um descanso dele Mas agora é hora De botar a experiência Na segunda etapa Sai o garoto Adson E lá na lateral direita O Guga está seta para baixo Eu vou colocar outro experiente Seta para cima Fagner no jogo Corinthians Bola no Patrick Girou sobre a marcação Volta lá no Veríssimo Tem o nosso Lateralivre O Fagner Bola forte Na medida perfeita Fagner para cima Já deu o corte na marcação Trouxe ela dentro da área Foi puxado Seguiu no lance Desarmou Olhou Cruzou É escanteio O Corinthians A torcida está de pé Nesse momento Preparado aí o Maicon Vem chuveirinho na área Subiu Voltou Guilherme Arana Chuta bem de fora Explode na cabeça Do zagueiro Do Sampaio E o Roberto pressionou Já tomou mais uma Para o Corinthians O William passou A bola é na medida Rolou para o Gabigol Para fora Essa bola Incrível Mano A gente vai à loucura Ali próximo A entrada do gramado Olha só a jogada Na boa Mano O William recebeu Já tocou no Gabi Gabi chegou Bateu chapado Ela passa isso aqui Da trave Tem o Sampaio Agora tentando O Lucas Veríssimo Foi falta nele Tem pressa Bate rápido Ah mas assim não Cara Assim tu me complica Briga ali de novo A dois Três caras bugados Eles não foram no lance Impressionante Olha aí Defendeu João Paulo Depois do bug de três jogadores do Corinthians Não atacarem a posse de bola Aí protege o Maicon Tá pressionado ali E o Sampaio tá chegando mais firme 70 minutos O drama Continua Só um a zero Não basta Precisa de pelo menos Mais um gol Para levar para a prorrogação Aqui o Arana Dele para o Roger Guedes Chegou Para cruzar Trouxe ela Na boa Para o William Passa a batida da bola Sobra ali E o Corinthians Chega rasgando E o Maicon Vai tomar cartão Corinthians colocando Mais um atacante Tirando um zagueiro É tudo ou nada 74 minutos de jogo Faltam 16 Mais uns acréscimos É ir para o ataque Olha como o Sampaio Tá recuado Nesse instante Seta deles ali Tá no máximo Para trás Opa Vamos Vamos Maicon Tomou na boa Traz ela para o meio Tem o Gabi Tem mais do lado O Keno Devolveu para o William Vai 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 William Enfiada de bola Não chega para o Gabigol Eita Eita Que Deus Zebra É gol do Sampaio Correia Era um Era um Gol do Sampaio Olha aí o gol do Sampaio Mano Ele protegeu do Fagner Que isso Mano A gente está na marcação Deixou o cara girar Ele bateu E empata o jogo E já era Com esse resultado A gente está Eliminado Na Copa do Brasil É o preço Que vai se pagando Por ter um time Com o elenco Bem atualizado Para a próxima temporada E perdeu o espírito De equipe Do Thiago Silva Inacreditável Aqui o William toca É na boa Para o Keno Vamos Keno Limpa a jogada Traz ali Ainda acredita O Corinthians Keno Lamentável Essa atuação Do Corinthians No início da temporada Bola subiu Gabigol Gabriel Batista Salva E vai acabar Cara Méritos Para o Sampaio Correia A gente está Eliminado Da Copa do Brasil Que drama Vamos direto Agora tem estreia De Libertadores Tem campeonato brasileiro O time tem que criar Vergonha na cara Mano Que isso Que isso Tamo junto sempre E até a próxima Começou dramático